Filipe Niusi foi o primeiro a votar nas sextas eleições autárquicas que decorrem hoje em Moçambique. Para o Presidente da República, a votação jovem deberá ser um dos fatores decisivos no resultado eleitoral. Temos exemplos, não são as primeiras eleições. O que vai acontecer é que há jovens que estão a votar pela primeira vez. Esses foram explicados, mais vezes foram mensageiros, como se não bastasse. A explicação aqui é clara. Toda a gente aqui aprendeu, até se eu dissesse, todos vão votar. Se calar, nem precisariam de mais outra explicação. Mas a paciência que tem os nossos jovens que estão nesses setores ajuda bastante. Portanto, quero desejar boa sorte a todos os envolvidos neste processo diretamente. Iniciei já por felicitar os órgãos eleitorais. Mas quero desejar a sorte a todo moçambicano, porque a vitória vai ser dos moçambicanos, do povo moçambicano. E para ser mais legitimada e respeitada, ela tem que acontecer sem confusão. A escola secundária Josina Machel tornou-se pequena esta manhã para a afluência de centenas de votantes às eleições autárquicas. Longas filas, muitas expectativas e uma certeza de acompanhar o dia de votação em casa foram atónica nesta manhã eleitoral. Eu tenho boas expectativas, espero que tudo cora bem, pelo que vejo não há nenhum sobressalto. Espero que sejam pacíficas e ordeiras e que corra tudo bem, que as pessoas possam exercer o seu dever cívico. Espero que seja, primeiro, um momento de festa do nosso exercício, da nossa cidadania e que possamos, de forma consciente, exercer o nosso direito cívico e que possamos escolher os nossos representantes para os próximos cinco anos. O que eu espero deste dia é que cada um de nós exerça o seu direito de voto e de forma consciente e queremos ser representados nos próximos cinco anos com um município que tenha sabedoria para dirigir. Os eleitores moçambiquenos são chamados a escolher 65 novos presidentes dos conselhos municipais para além dos eleitos às assembleias. Concorrem a estas eleições autárquicas mais de 11.500 candidatos de 11 partidos políticos, 3 coligações de partidos e 8 grupos de cidadãos.